O livro reúne críticas teatrais de uma década de história do Festival Nacional de Teatro. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o autor do livro e crítico teatral, Elcio Kowalewski. Elcio, o que norteou a escolha desse material, desses textos, pra compor o livro? Na verdade, é uma produção que já tinha sido publicada, na sua maioria, no Diário dos Campos, alguma parte dele na revista de ponta a ponta, e nos dois últimos anos desse recorte, que foi 2011 e 2012, no site Cultura Plural, que é do curso de jornalismo da EPG. Ele faz um recorte, na verdade, de 2003 a 2012, são 10 anos, que reúne 98 textos. Na sua grande maioria são críticas a espetáculos de 68 grupos de teatro de quatro regiões brasileiras, mas também tem críticas ao próprio festival, e tem reportagens especiais que eu fiz pro jornal. Então, ele é um... ele pega um período expressivo, e digamos que seja um quarto do FENATO, que tem 41 anos já. E, para a minha felicidade, ele acabou sendo o primeiro livro sobre o festival. Interessante. Onde é que as pessoas podem encontrar esse livro? As melhores casas do ramo, mas também pode procurar pelo site www.todapalavreditora.com.br. O livro agora vai começar a ter essa vida editorial dele, que era o que tem uma longa vida. Ontem a gente fez o lançamento, e foi um momento muito precioso para as pessoas presentes, estava o reitor, estava representante da Câmara, representante da Prefeitura, amigos, familiares meus, e foi um momento muito legal de a gente poder contribuir, trazer para a cultura, não só a Ponta Grossense, como regional, estadual e nacional também. Porque o FENATO, a gente sabe que em 41 anos, ele tem tentáculos que se estendem a todo o Brasil. Onde a gente vai e encontra alguma pessoa que participou do FENATO, sempre o assunto é FENATO, é uma palavra mágica. Então é uma contribuição e espero que seja o primeiro de muitos livros que possam ser produzidos e que no futuro próximo seja apenas mais de um livro sobre o FENATO. FENATO, está mais uma edição chegando ao fim agora, e qual é a opinião do crítico sobre essa última edição? Pois olha, nessa correria, nessa roda viva, eu acabei, ironicamente, não acompanhando muito. Só pela programação que eu vi e pela experiência que eu tenho, dá para ver que foi um festival de muito alto nível. Eu conheço muitos dos grupos que vieram aqui, eu não assisti realmente porque há pouco tempo, a gente vem de Brasília e tal. Hoje eu vou estar no encerramento, com certeza. E eu não tenho dúvida que foi, com certeza, um festival como tem sido nos últimos anos, um trabalho de uma curadoria muito forte. O Toninho do Vale faz esse trabalho de curador, que é essencial, trazendo espetáculos de qualidade, e que nos últimos anos só tem crescido e aumentado a responsabilidade. Porque a cada ano que passa, a responsabilidade do curador, dos jurados, das mostras competitivas infantil e adulta, e também da organização do festival e da própria cidade, aumenta muito mais. Você dá conta e faz jus a um evento tão grande como esse, que eu arrisco dizer, é o maior evento cultural da história de Ponta Grossa. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolim para o Jornal da ETV.